Bom pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer avatar em 3D Esse que tá aparecendo aqui do meu ladinho Então gente, vou mostrar aqui passo a passo pra vocês como criar e personalizar o seu avatar Mas antes de te dar essa dica, eu vou pedir pra você que chegou aqui pela primeira vez E ainda não se inscreveu aqui no canal Gente, se inscreve, aproveita agora, se inscreve aqui embaixo no canal E também aproveita agora e já clica no sininho pra que você não perca nenhum dos meus próximos vídeos Também aproveita agora, gente, ó, já desce o dedão aqui no like Pra que o YouTube entenda que você curte meu conteúdo e continue te entregando mais novidades como essa aqui no canal E agora, lá da vinheta e vamos pro vídeo Bom gente, então o aplicativo que eu vou utilizar nesse vídeo é esse que tá aqui na minha tela O nome dele é Tadatime Aqui eu vou fazer a demonstração passo a passo pra vocês Aí aqui, gente, vocês vão fazer as configurações do avatar de vocês E por fim aqui, vocês vão tirar uma foto pra ficar ali com o perfil de vocês Então vou completar o meu aqui Então pronto, aí aqui eu vou clicar aqui embaixo em continuar E aqui ele tá explicando como que vocês devem deixar os cabelos de vocês Então agora, o próximo passo é clicar ali embaixo em dome E aí aqui ele vai colocar aquela caretinha pra que vocês coloquem a caretinha de vocês ali dentro Pra criar o avatar de vocês Então vou colocar a minha careta aqui dentro E aqui eu vou colocar a minha caretinha de vocês E aqui eu vou dizer se eu sou menino ou se eu sou menino Vou clicar aqui E ele já começa a formar aqui o meu avatar E pronto, gente, tá aqui o meu avatar Agora o próximo passo é personalizar Aqui tem a cor que ele vai ficar Então eu posso mudar aqui as cores Vou deixar meu avatar aqui com esta cor E aqui eu posso girar pra trás, pro lado, pra frente Vou deixar ela aqui de frente pra que eu consiga personalizar mais fácil o meu avatar aqui Então aqui eu também tenho a opção de colocar o meu avatar Como se fosse personagem de anime ou de mangá também Olha só que bacana que fica Aqui top que fica Então no caso aqui eu vou deixar com a versão normal Que fica um pouco mais parecido E aqui na parte de baixo Aqui nesta parte Vocês vão ter as opções de personalizar a roupa, o sapato, o cabelo Vocês vão poder colocar óculos também nesse avatar Então vou começar aqui pela roupa do meu avatar Ai, agora sim ficou mais a minha cara Então aqui vou deixar ela com esse tom vermelhinho E agora eu vou pular pra calça Vem aqui como vai ficar Escolher essa mais surradinha aqui Que combina mais e é mais a minha cara Bom, agora esse cabelo aqui tá meio comprido aqui na parte de trás Então eu vou selecionar aqui um cabelo que seja um pouco mais parecido aqui com o meu Exatamente esse aqui, o corte do meu cabelo E aqui eu tenho a opção também de colocar um óculos no meu avatar Então aqui eu vou colocar, vou escolher um pra vocês verem como vai ficar E aqui se eu não quiser permanecer com esse óculos Eu posso clicar e ele vai remover o óculos do meu rostinho aqui Então agora eu vou clicar aqui Pra que ele processe essas informações aqui do meu avatar Perfeito Então aqui vocês não vão ter a opção de selecionar o idioma português Então vocês vão ter que deixar aqui em inglês Que é o mais próximo aqui E aí aqui nessa barrinha aqui na parte de baixo Vocês vão ter as opções de atividades que o avatar de vocês pode fazer Tem várias opções aqui que vocês podem utilizar pro avatar de vocês Deixa eu pegar uma ação aqui Então eu vou pegar essa aqui no caso Hello E vou clicar Hello Aqui do ladinho E aqui no caso eu tenho que escolher uma superfície Onde fique legal Então aqui no meu caso Vou deixar como se ela estivesse saindo aqui desta parede Então aqui no caso Ela vai sair aqui desse carro Eu vou clicar aqui embaixo Hello Hello Como se ela estivesse saindo aqui de dentro do carro Agora o meu próximo passo é colocar um título pra este vídeo E clicar aqui em enviar E clicar aqui em enviar